Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Rayleigh, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanius, combatente e a vingança aqui. É a vingança porque você vai provar do seu próprio veneno aqui hoje, Alanius! É isso aí, meus amigos! Estamos aqui para mais uma batalha mortal entre Caio Nobre e Alanius Texugo, né, cara? Em homenagem a ele, jogarei com ele mesmo hoje aqui, cara. Olha que beleza, que maravilha! Eu não queria bater no Texugo. É, mas você vai ter que bater em você mesmo, enquanto você não pega você mesmo. Olha que você vê que coisa mais redundante, né, mano? É isso aí, meus amigos! Chang Texugo foi lançado antecipadamente aí para a galera nesta terça-feira, entendeu? Para quem comprou o jogo antecipadamente aí no Combat Pack, pegou o Premium, tem o Season Pass e tudo mais. Então se inscreva nesse canal aí, maravilhoso! Não se esqueça de deixar o seu curtir, ativa o sininho aí para não perder notificação nos próximos vídeos e é nóis! Vamos lá, Alanius! Nossa, você está jogando de Scorpion, isso é sacanagem, mano! Eu não sei jogar com Shotsugo não, viu, gente? Desculpa aí! Mano, você vai bater em você e eu bato em mim, é isso aí! É verdade, então as pontuações vão ser trocadas então aqui, gente! Olha, Alanius já está prendado já, hein, porque a gente jogou umas aqui para a QC, já está com a manha! Vamos aí, ó, Chang Texugo, vem na minha lava! Não sei como é que o Scorpion se tomou dano, porque ele, né? Né? Opa, errei! Vem cá, Alanius! Vem na minha lavinha, Alanius, aqui, de boa! Reptile para você! Caralho, mano! Olha o pau que eu estou tomando! Não, senhora! Espera aí, Alanius! Aqui não! Aqui não, Alanius! Eu errei! Opa! Reptile para você de novo aqui, Alanius! Vamos lá, gente! Aquela MD5 esperta que a gente fez nos outros vídeos também, daqui mesmo esquema, só que aqui é um especial Chang Texugo hoje! Ai, ai! Ai, ai, ai! E o bicudo? O que você mandou em mim, Alanius? Você mandou um cocôzinho ali em mim? O que é isso? É... Com agulho de fumasquinha ali! Olha, Alanius não defesa, rapaz! Vem cá! Oh! Oh! Ai! Vai deixar marcar! Ai! Ah! Eu esqueço que esse tem um em cima também! Ui! Puta de novo! Eu tô baixando toda hora, cara! Ah! Love you! Mercy! Mercy! Claro! Você acha que eu não tô lembrando das regras, não? Você acha que eu não tô lembrando não? Ah! Rapaz! Toma aí uma bica dupla aí! Com uma caveira na cara! Um socão! Ah! Não! Esse aqui vai ter que ter fatales! Porque esse aqui a gente tem que mostrar pra galera! É! É! Esse tem que mostrar! Manda eu ver! Manda eu ver! Ai! Toma! Vem Quintaro! Só vem! Da hora, mano! Nossa! Fatality é demais, gente! Meus amigos! Muito bom, cara! Eu vou te contar! E um agradecimento ao mestre Max Viana aí, meus amigos! Porque esse Fatality, ele não tava desbloqueado! E ele mandou esse Fatality pra gente porque ele descobriu na marra! Então, brigadão, Max! Não quero papo! Eu quero almas! Tô falando! O que que é isso? Você tá querendo me enganar ali, mano? Olha! 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 Olha, rapaz! Ai, Alanis! Espera aí, Alanis! Tá muito nervoso! Alanis! Ai, Alanis! Ai, ai, Alanis! Ah, mano! Não saiu o chute! O meu saiu, hein? É, eu te ouvi! Opa! Uh, rapaz! Defender na hora! Ah, abaixei, cara! No momento errado! Não! Não era pra eu ter feito isso, Alanis! Posta! Não! Ai, droga! Dá pra continuar abaixado! Ai, Alanis! Ai, Alanis! Nossa senhora! Tá tenso! Ah! Caralho! Pegou! Você furou seus olhos aí, Alanis, ó! Tem problema da outra vez, você se explodiu! Você tá se furando ali, você reparou, né? Ai, não... Nossa! Eu também agora... Nossa, Alanis! Como é que você teve essa reação? Toma caveira na cara aí, ó! Teleporta? Teleporta, Alanis! Ai! Ah, errei! Não, era pra você ter teleportar agora, não! De novo, cara! Olha só! Ah, não! Não é possível! Bosta! Tá... Tá reagindo rápido, hein, jovem! Ei, sapai! Isso aqui é... É texugo! Toma! Você achou, né? Você achou, né? Ai, ai! Alanis! Nossa, Alanis! Ah! Alanis! Ah! Você tá muito perigoso! Não! Filha da mãe! Olha o Messi, hein! Alanis tá muito perigoso, gente! Ah, não! Ah, eu tô errando os golpes do texugo! Nossa senhora! Aê, caralho! Jesus do céu! Mas o ânus trancou de um jeito! Mas de um jeito! Alanis, você vai matar você mesmo? Ah, eu vou! Que coisa feia, Alanis! Ai! Tadinha do texugo! Ai! Jesus! Ah, como é que ele tá com o olho esbugalhado? Tão impressionado que ele ficou com isso! Por enquanto, tá... Um a um, hein! Tá um a um, rapaz! O negócio que tá... Tá brabo! Tá um a um digno aqui! É! Você traiu o plano terreno outra vez! Está surpreso, Raider? Surpreso com a sua demora! Olha aí, rapaz! Olha aí, rapaz! Demora mesmo! Porque o Shantzung costuma ser mais ágil nesse momento! Ai! Você não vem com essa merda, não! Porque da outra vez... Da outra vez que a gente jogou, eu sofri com essa bagaça! Dá o teleporte! Teleporta! Teleporta! Ai, Alanis! Não era pra você chutar, não! Era pra você teleportar! Não toma! Ai, errei! Droga! Eu errei! Era meia lua pro outro lado! Ô, mano! Caramba! Eu tô errando o timing, mano! Do combo! Faz o... Faz o Ermech enquanto eu tô no chão ali! Dá tempo de levantar e dar gancho! Tá, né? Não, entendi! Então vem cá! Ai! Olha, olha! Alanis? Vem cá, Alanis! Não! Não era pra vir assim, não! Ai! Errei! O quê? Eu soltei a defesa na hora! Não é possível um negócio desse, cara! Eu tava segurando a defesa! Ah! Minha... Eu nem sei falar o que que é agora que eu senti! Ah! Não é possível, velho! Não é possível que essa ajoelhada pegou primeiro! Bora, Raiden! Bora que a gente tenha vantagem! Eu tenho sorte que eu não posso mudar pra outro personagem, sua safada! Aqui é só especial texudo! Combo! Ai! Vem cá! Vem cá, Alanis! Começou! Caralho, eu tô errando o time do combo! Que maldade! Vem cá! Vem cá! Fui pro canto! Vem cá, Alanis! Alanis! Opa! Fiz eu na banana aí de novo! Fiz eu na banana! Fiz eu na banana! Eu vou não dar pega primeiro! Vem cá, Alanis! Vem cá, Alanis! Que?! Não não! Caveirinha na sua cara! Não! Não é possível! Beleza, agora não tem mais feitão, nem pra mim nem pra você, acabou, gastou, gastou todos os dois. Vem cá, toma caveira na cara aí, olha que safadinha, que safadinha, vai ficar nessa viadagem aí, não toma aí, caveira na cara. Mas não é possível gente, eu defendi na hora que eu caí. Que? Mano, pensa num cara que tem uma perna comprida. Quer dizer o Raider, né? É, exatamente. Ah, eu esqueci desse golpezinho chato pra caralho. Caralho, droga. Opa! Ah! Ah! Ah, eu não, eu tenho que pegar os timing dos golpes do Shang e Texugo. Ai! Ah, Alanius! Mercy! Nossa, eu peguei, eu segurei a defesa na hora, que droga! Ó, que isso, Alanius, dois a um, hein? Que que é isso, hein? Não quero papo não. Vamos direto pra esse negócio. Que que é isso? Opa! Era pra dar uma voadora, mas não acertou. Não, tem que dar voadora em nada não, rapaz. Opa! Que que é isso? O golpe é esse, mano? Eu quero dar teleporte com a Sonya. Teleporte com a Sonya, parabéns, Alanius. Ai, mano. Ah! Ah, essa vai deixar na cadeira de roda. Aqui tem crushing blouse, aqui tem crushing blouse, hein? Vem cá. Vai ficar nesse zoneamento safado aí, mano. Então tá. Vamos brincar de zone. Vem cá, Alanius. Ah, eu quero essa alma dessa menina aí. Eu caí ali porque você machucou minhas costas e minhas pernas tá abandonando. Eu até tô reparando. Que merda de golpe é esse, cara, da Sonya, que eu nunca vi? Vem cá, Alanius. Não! Nossa senhora! Passamos direto. Alanius. Errei. Toma! Olha a caveira na cara aí, ó. Opa! Ah! Ermac. Eu não imaginei que isso fosse pegar não, mas que bom que pegou. Agora eu tô sabendo. Eu dei primeiro? Caralho, de feralblo que pegou primeiro, Alanius. Tá bom, não tem problema não. Você já gastou o seu. Eu tenho o meu no outro round, tá? Não tem problema não, não tem problema não. Não tem problema não. Toma caveira aí na sua cara. Toma, Alanius. Ô caramba, o bagulho vem de lá de baixo e eu não consigo esquivar, mano. Não tem problema não. Ehh! Só tem que ir. Ah, não saiu! Que bom! Até pra frente, animal! Toma um piquinho no pé aí! Vem cá, Lannius! Toma! Vem cá, Rasteria de novo! Tinha de fazer uma fatale, queria! Não! Chega de coisa violenta nesse treco! Tá doido! Vai deixar o pessoal impressionar demais! Agora é a hora decisiva, hein! 2x2! Lannius, não quero conversa não! Eu também não! Vamos pro pau! Vem cá, chefão! Shao Kahn! Você vai pagar por tudo que você fez comigo! Ai, ai! Mentira! Brincadeira, Shao Kahn! Eu errei! Caralho! Opa! Encaixa o Kahn! Toma aí! Enfie na lava aí, caralho! Ai! Esse combo! Guarda! Ah! Garoto! Vem cá, então. Ah, caralho, caralho. Ai, Alanyos. Caralho. Ah, caralho, eu erro. Vem cá, Alanyos. Vem cá, abaixa aí. Não, mano. O que foi, Alany? Eu tomei, ó. Ai, minhas caveirinhas de longe, Alanyos. Você não contava com minhas veiirinhas, não? Ai, ai. Ó a senhora, ó a senhora, Alanyos. Olha a reação, hein. Oh, caramba, era pra ter dado... Ele vai lá e me enfia a lança pra cima, mano. Velho, você quer acertar quem? Ah... Deus! Acertar Deus. Esse merece. Ai, Alanyos. Caramba, viu, Shao Kahn? Que decepção, cara. Eu to querendo fazer o gol pra você me enfiar a lança pra cima, irmão. Foi bem disputada essa aqui, mas eu ganhei de novo esse MDC. O que você tem a dizer, Alanyos? O Shao Kahn jogou mal. Ele não fez o que eu pedi. Mas então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse especial do Xangão, nesse vídeo da Batalha Mortal aqui de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do desempenho do Alanyos também, rapaz. Melhorou, rapaz. Olha aí, ó. Mas é isso, meus amigos. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada pro pinho esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais. You fool! Your soul is mine! Tá bom. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma